Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Jesus, sou o pastor Giovanni, eu tenho a palavra de Deus para o seu coração. Desde já quero deixar um convite para você nesse domingo às 9 horas da manhã e depois de novo às 19 horas nós temos o culto da família, uma palavra do céu para o seu coração. Eu, pastor Giovanni, vindo agora de Israel recentemente, temos uma palavra especial do coração de Deus para você. Se eu fosse você, não perderia. Traga os seus amigos, traga a família, vem estar conosco nesse domingo às 9 horas da manhã e às 19 horas na Doutor Camargo, 4555 aqui no centro de Moarama, pertinho do posto Brasil da aviação Moarama, em frente ao Nitron, está a igreja Casa na Rocha, tá bom? Glória a Deus. Sem mais delongas, então, vamos continuar nosso estudo sobre provérbios capítulo 14, versículo 22, provérbios 14, 22. O que a palavra de Deus tem para nos ensinar no dia de hoje? Versículo 22 diz, porventura não erram os que praticam o mal? É uma pergunta que Salomão está fazendo para mim e para você. Porventura não erram os que praticam o mal? E a resposta é sim, é óbvio. Se você pratica o mal, se você se deixa levar pelo mal, se torna uma pessoa maldosa, você vai errar. Pecar nada mais é do que errar o alvo. E o pecado é uma revelação exterior de um problema interior, porque temos dentro de nós, infelizmente, uma natureza pecaminosa. Quanto mais próximos nós estamos de Deus, em comunhão com Deus, vivendo uma vida espiritual, obviamente, quem domina e governa a nossa vida é a vida no Espírito, é a vida de Deus. É o Espírito Santo conectado ao nosso Espírito humano, subjugando, governando a nossa alma e nosso corpo, a fim de nos levar a não errar, não praticar o mal, mas sim viver uma vida que agrade o coração de Deus. A continuação do versículo diz, mas beneficência e fidelidade haverá para aqueles que praticam o bem. Deus te chamou para praticar o bem, para ser uma pessoa boa, não boa no sentido de salvação, mas no sentido, não existe pessoa boa o suficiente para ser salvo. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós, é um dom de Deus, para que ninguém se glorie diante do Senhor. Mas nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as obras de justiça, a prática do bem. E o texto aqui está nos ensinando, se praticarmos o bem, vamos ter duas coisas. As duas, vamos dizer assim, consequências da prática do bem. A beneficência, beneficência, ou seja, vão ser pessoas que vão produzir o bem em favor de outras pessoas. Uma pessoa beneficente é uma pessoa bondosa, benigna. Benigna é aquele que quer o bem. Bondosa é aquela pessoa que pratica a bondade, a generosidade, a misericórdia, a compaixão com outras pessoas. E a segunda coisa, além da beneficência como prática do bem, como resultado da prática do bem, a palavra usa também o termo fidelidade. Irmão, a coisa mais importante para o crente é ser fiel. Não importa aquilo que você faz ou deixa de fazer no sentido de tentar conquistar o espaço no céu. Não há fidelidade. É o que faz toda a diferença no reino de Deus. E automaticamente, quando você é fiel, você é beneficente. Você é benigno, você é bondoso, você vai praticar o bem, porque a fidelidade é uma característica daqueles que andam com Deus. Deus é fiel. E os filhos de Deus precisam possuir a beneficência, mas também a fidelidade como característica morta, como coluna dorsal, como coluna primordial da nossa vida, fidelidade. Paulo diz aos coríntios, né? O que se requer dos despenseiros, ou seja, dos mordomos de Deus, dos gestores de Deus, é que cada um deles seja encontrado fiel. Que Deus encontre em você. Fidelidade. Fidelidade nos dízimos, fidelidade nas ofertas, fidelidade na sua igreja local, né? Onde você vai ter o compromisso semanal de pelo menos uma vez por semana ir na igreja, participar das programações da sua comunidade local, de fé, de bíblia, de comunhão com os irmãos. Não só isso também, você ser fiel nos seus afetos, nos seus relacionamentos. Seja leal, seja fiel, né? Hoje, enquanto a música mundana e a mídia mundana têm incentivado as pessoas a traição, ao adultério, a coisa errada, pular a cerca, a ninguém é de ninguém, todo mundo pega todo mundo. É isso que o mundo sem Deus, o mundo ateu, o mundo daqueles que vivem como se Deus não existisse, promovem a deslealdade e a infidelidade. Mas Deus é diferente, Deus é fiel e espera que aqueles que caminhem com Ele, caminhem em fidelidade, diante do seu reino, diante dos seus princípios e valores, diante dos outros, bem como também diante de Deus, a fidelidade é uma das marcas daquele que pratica o bem. Se você quer ser uma boa pessoa, uma pessoa de boa natureza, de bom caráter, de boa índole, você precisa de beneficência e fidelidade. E o tempo todo deseja de praticar o bem a todos, em todo tempo e em todo lugar. Versículo 23, em todo trabalho aproveite, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Tem muita gente que é assim, né? Boa na teoria, mas na prática quer ficar esperando as coisas acontecerem na sua vida. Não, irmão, não adianta ficar só de boca pra fora, só na palavra. Se você ficar só na palavra, só no mundo das ideias, isso te levará à pobreza, à bancarrota, à miséria, à desgraça. Há uma vida sem significado, sem importância, sem relevância. Mas em todo trabalho aproveite. Se você quer conquistar alguma coisa nessa vida, você precisa de trabalho diligente. Hoje nós vivemos uma geração que quer receber muito sem fazer nada. Não funciona, querido. A vida não é assim. A vida é pra aquele que se esforça, pra aquele que persevera, pra aquele que é diligente, pra aquele que tem autogoverno, disciplina, domínio próprio, daquele que enfrenta problemas, dificuldades, lutas e trabalha com afinco. Dando não mais ou menos, não o pior, não o que sobra, mas o seu melhor. A mediocridade não pode existir na vida do cristão. Nós trabalhamos por excelência. Nós damos o nosso melhor. Nós fazemos o melhor possível. E o impossível, Deus assim o fará. Presta atenção. Uma vez eu vi isso do Silas Malafaia e eu nunca mais esqueci. Deus não move uma palha dentro daquilo que é pra você fazer. Mas Deus move céus e terra dentro daquilo que você não pode ou não consegue fazer. Deus é o Deus do sobrenatural. O natural, quem tem que fazer, somos eu e você. Amém? 24, 14 e 24 de provérbios. A coroa dos sábios é a sua riqueza. A explotícia dos tolos é só explotícia. O que a Bíblia está dizendo? Olha só. O desejo de Deus é que nós chegamos ao final da nossa vida, né? Como coroados de sabedoria. E não só de sabedoria, também de riqueza. Deus quer te prosperar. Deus quer te abençoar. Deus não tem prazer na miséria, na pobreza, na bancarrota, na vida desgraçada. Não. A coroa dos sábios é a sua riqueza. Então, já dizia um outro pensador norte-americano, um homem de Deus tremendo, ele diz, o único problema da minha vida é a falta de sabedoria. Quando você tem falta de sabedoria, você jamais será coroado, honrado. Porque a sabedoria te promove, a sabedoria te honra, a sabedoria te coroa. A sabedoria atrai riquezas, atrai influência, atrai relevância, liderança, capacidade, dons, destreza. A sabedoria dá tudo isso, querido. Por isso nós precisamos buscar a sabedoria, não a tolícia. A tolícia só leva a estutícia, a malícia, a coisa errada, a depravação, a corrupção. Então, Deus não te chamou pra viver uma vida de um tolo, um insensato, um besta, um destrambelhado, um descabeçado, não. Deus te chamou pra ter essa coroa de sabedoria e ter riquezas, glória e honra da parte do Senhor. Então, que a sabedoria de Deus faça toda a diferença na sua vida. Amém? E no 29, pra nós terminarmos, a testemunha verdadeira, livra as almas, mas o que desboca em mentiras é enganador. Não viva uma vida de mentira, uma vida falsa, enganosa, o que é desbocado, destrambelhado, fala demais, acaba se tornando um mentiroso, um enganador. Quem mente se auto-engana, engana os outros e se auto-sabota, se auto-destrói, se auto-esfacela, destrói e fere a sua própria alma. Mas aquele que é testemunha verdadeira, livra as almas. Diz que a sua boca sempre saia a verdade. Que a sua boca livre pessoas do mal, de situações adversas. Não seja omisso quando você vê algo errado, alguma situação que você precisa intervir. A omissão é um pecado. O não fazer, quando se sabe o que deve ser feito, é um pecado. Seja uma verdadeira testemunha. Que a sua boca seja cheia da verdade de Deus. Que a palavra de Deus habite sobre a sua boca e o seu coração, para que você livre, não somente a sua vida, mas muitas almas, de embaraços, situações difíceis, problemas, dificuldades e, às vezes, até da morte. Que você seja uma boca verdadeira e uma boca abençoada. Amém? Dá um like aqui no nosso canal, compartilha esse vídeo com outras pessoas, coloque no seu store, coloque no seu Facebook, YouTube, WhatsApp, manda para toda a galera, para que o máximo de pessoas sejam abençoadas assim como você foi abençoado. E aqui de baixo, no link de descrição, tem todas as informações de como você pode se levantar como um cooperador fiel nessa obra linda que Deus está fazendo, de restauração de vidas, pregação do evangelho, transformação de famílias e pregação do evangelho de Jesus Cristo. Você pode se engajar conosco. Participe. Aqui de baixo também tem o endereço da igreja, os horários de culto. vem estar conosco, em nome de Jesus. Amém e amém.